Amor, bruto amor Na hora que nós se olhemos, nós já se pegou Amor, bruto amor Na hora que nós se olhemos, nós já se agarremos Nós já se embolemos, mas já se pegou Amor, bruto amor No lugar de um buquê de flores te dei uma árvore No lugar de uma caixa de bombom